Essa é a homenagem que nós, Marcos Paulo e Marcelo, faz ao Garganta de Ouro do Brasil, José Rico. É simples, mas é de coração. Quando a gente e todos os seus fãs o lembram, não é fácil, dói demais. Ao saber que o único e incomparável José Rico, não vamos ver nunca mais. Aô, José Rico! Saudade, amigo! Como dói, como dói Sua falta nos faz muita falta Com sua arte já sorri Me apaixonei e em 3 de março eu chorei A saudade dói no fundo Ao lembrar de um dos maiores ritos 3 de março de 2015 O nosso Zé Rico partiu pra outro mundo A estrada que ele tanto amou Não pode acabar Guarde no seu peito Que no meu vou guardar Uma história rica Que ele deixou Desço a todos, amigos e fãs Não deixe morrer Suas lindas modas Que é mais que tesouro Pois Garganta de Ouro Não vai mais nascer Aô, saudade, meu Deus do céu Essa é pra todos os fãs do Brasil De milionários da rica Esse hino da música Certa mesmo, estrada da vida Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cerco minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou O pessoal da energia belau Me bruxado na janela Do meu quarto No meu quarto Eu chorei tanto Recordando o meu passado O tempo passa Nem mesmo assim Eu consigo esquecer A grande saudade que vem de você É que tortura essa minha vida Já me decidi e não vou ficar daqui nenhum momento Eu vou dar um jeito no meu sofrimento Nem que às vezes tenha pra te esquecer Já me decidi e não vou ficar daqui nenhum momento Eu vou dar um jeito no meu sofrimento Nem que às vezes tenha que pagar com a vida Nem que às vezes tenha que pagar com a vida Obrigado.